Se eu ficar fora de status, eu serei imediatamente deportado dos Estados Unidos e mandado de volta para o meu país? Se estou indo para os Estados Unidos como turista, eu gostaria de levar o meu cachorro, eu posso fazer isso? Ou eu vou ter algum problema na hora de passar na imigração? Essas, muitas outras perguntas sobre a imigração que você vai ver nesse vídeo, vem comigo. Salve, salve galera, tá começando mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Lucas Cassini, sejam muito bem-vindos ao Lucan & Waysay. Senhoras e senhores, está começando um quadro novo aqui no Lucan & Waysay. A partir desse vídeo, pelo menos uma vez por mês, nós vamos tirar as dúvidas que vocês têm com relação aos Estados Unidos. Especialmente na questão imigração, morar nos Estados Unidos legalmente. E eu posso dizer uma coisa, por mais que eu goste de dar um pitaco, tente dar uma estudada ali em algumas coisas, conheça um pouquinho. Eu não sou a melhor pessoa para orientar você legalmente, nem posso fazer isso na verdade. E é por isso que nós temos um grande parceiro aqui do canal que tem nos ajudado há mais de um ano a tirar as dúvidas com relação à imigração. Doutor Daniel Toledo, sócio da Cris Lee, excelente advogado também. Eles têm aí o Toledo e associados. E com certeza ele tem todo o know-how, todo o suporte que você precisa, ele consegue te dar. Para que você possa morar nos Estados Unidos legalmente, tá? E vai por mim, é o melhor caminho. A partir desse vídeo, uma vez por mês, o doutor Daniel Toledo vai se disponibilizar para tirar as dúvidas que vocês têm. Então, dúvidas que forem deixadas nesse vídeo aqui. Ah, para fazer esse vídeo, eu peguei as dúvidas de uma caixinha de perguntas que eu abri lá no meu Instagram. Então, se você não me segue, aproveita, já me segue lá nas minhas redes sociais. Segue também o doutor Daniel Toledo, vou deixar aqui o arroba aqui embaixo, na descrição também. O meu, arroba lucas.ocastilho. Aproveita e segue o doutor Daniel Toledo também, arroba toledo e associados. Ele também tem um canal no YouTube, onde acho que ele tem 200 mil inscritos já. Justamente por conta do know-how que ele tem. Ele está sempre dando entrevista para SBT, Band, Jovem Pan, Globo. Porque ele é especialista em imigração, inclusive é quem eu confio e quem eu recomendo para você. Então, você pode seguir nas redes sociais, primeiramente, para você se manter antenado com relações a questões de imigração. Ele está sempre postando lá. E também você pode agendar, conversar com ele, falar, ó, vim aqui através do canal do Lucão. Queria agendar uma reunião com você para que a gente possa, né, conversar. Você tem que entender uma coisa. Para cada pessoa é um perfil diferente, é um vício diferente, é um processo diferente. Possibilidades que você talvez nem imagine, que você nem conhece. Um advogado de imigração, quando conversar com você, ele vai entender qual que é o seu perfil, qual que são as suas possibilidades, qual que é o seu objetivo e vai te indicar o melhor processo, beleza? Só toma muito cuidado quando você for falar com advogado de imigração. Eu acho que é legal que, assim, até nas perguntas, nas respostas que o doutor Daniel Toledo dá, ele nunca fala assim, me procure, fale comigo. Ele fala, ó, procura um advogado de imigração para explicar mais detalhes, para conversar mais detalhes, que ele vai te orientar melhor e tal. Ele nunca fala, me procura. Mas eu falo, quem eu confio, quem eu conheço para recomendar para vocês, é ele. Tem muito advogado por aí, gente. É triste dizer isso, mas que a pessoa só está interessada em vender um visto para você, vender um processo. A pessoa fala, não, o seu perfil é excelente para tal processo. Não é nada. Então tome muito cuidado, que tem advogado que só está interessado no seu dinheiro, beleza? Gente, eu tenho certeza que esse tipo de vídeo vai ajudar muito, não só vocês, como eu também, a crescer o conhecimento sobre questões de imigração. É fundamental. Se você quer morar aqui nos Estados Unidos, se você quer morar legalmente, não é só vídeo de mercado, não é só preço de casa, não é só disso que você tem que saber. Você precisa do todo, beleza? E uma vez por mês, gente, de 20 vídeos, sei lá, que eu vou postar aqui no mês, um vídeo vai ser junto com o doutor Daniel Toledo, tirando as dúvidas de você. Lucas, meu caro, obrigado de novo pelo convite, é um prazer imenso estar aqui com você. A gente está num calorão aqui no Texas, mas vamos lá, vamos responder a todas as perguntas para vocês aqui, as perguntas dos seus inscritos, eu anotei todas elas aqui. Vamos lá, vamos tentar esclarecer. E se você ainda não fez, manda sua pergunta aqui para o Lucas, ele vai encaminhar para a gente e a gente vai respondendo para vocês, certo? Vamos lá. Vamos então à primeira pergunta do Rodrigo, ele fala, o fato do casal ter dois filhos, um de 9 e um de 4 anos, dificulta a aprovação do F1 para esposa e F2 para o marido e filhos? Rodrigo, essa é uma pergunta muito comum que as pessoas fazem. O que a gente tem percebido que tem acontecido ultimamente? Todas as pessoas que envolvem famílias, então, por exemplo, casais, com filhos, pessoas que estão vindo com namorado, com noivo, esse tipo de coisa, a gente tem visto muitos vícios negados nesse sentido, porque o agente da imigração, o agente do consolado, ele já sabe que essa historinha aí que muita gente vende como um fato, ah, não, vamos fazer que dá certo, não dá mais. Eles sabem que as pessoas que vão vir, elas vão estudar o inglês, mas o marido não vai ficar vagabundeando sem fazer nada, ele vai acabar trabalhando e não pode trabalhar com visto F. E os filhos vão acabar indo para uma escola pública, o que também não pode com visto F. Então acaba tendo aí uma série de consequências que eles obviamente sabem, obviamente eles enxergam e obviamente se não houver uma razão muito forte justificando que você vai ter uma melhora no seu trabalho, na sua contratação ou qualquer coisa para a sua carreira, dificilmente o visto F vai ser aprovado nessa circunstância. Então eu nem recomendaria e nem tentaria porque uma negativa vai acabar ensejando uma série de outros problemas depois, inclusive cancelamento de um visto de turismo. Então eu não faria. Se a intenção é vir realmente estudar, faz a aplicação só no nome da sua esposa, demonstra que você vai ficar no Brasil sustentando a família e trabalhando com os seus filhos e cuidando dos seus filhos. Ela vai, faz o curso que ela tem que fazer, volta especificamente para o trabalho dela. Qualquer outra coisa eu acho que é risco e que pode ser negado, quase certeza que será. Vamos para a pergunta da Juliana. Preciso ter um local certo aí para ficar quando eu for na entrevista sobre ir como estudante? Está meio confusa essa pergunta aqui, Juliana, mas eu acho que eu entendi. Você quer vir como estudante e quer saber se é importante ter um lugar fixo aqui nos Estados Unidos para você ficar? Com certeza absoluta, né? Se você está vindo como estudante, você já tem um contrato com a escola. E se você já tem um contrato com a escola e já tem o seu I-20 aí, a sua SEVS emitida, você vai precisar ter um lugar para ficar. Então, com certeza absoluta, você demonstrar isso vai ser uma condição muito importante para a aplicação do seu visto. Bárbara pergunta, tem um filho de um ano, ele tem que tirar visto também? Sim, Bárbara. Se você quiser que seu filho venha para os Estados Unidos, ele tem que tirar visto também. Possivelmente, como ele tem um ano, ele vai ter o visto dele atrelado ao seu e ao do pai dele, se o pai dele tiver. Mas, precisa sim, todas as pessoas que entram ou saem do Brasil, elas primeiro precisam ter um documento de saída, um documento de entrada em outro país, se no caso é o passaporte, e elas vão precisar também ter um visto adequado para entrar naquele determinado país, independentemente da idade dela, tá? Pedro pergunta, minha namorada está ilegal, eu tenho green card, consigo passar para ela casando? Pedro, não, só depois que você virar cidadão. Na verdade, existe algum caminho, existe um caminho aí para você seguir enquanto ainda green card holder, mas eu acho que não vale a pena você gastar dinheiro pelo risco que ele vai te trazer de uma negativa. Então, é melhor você primeiro esperar virar cidadão, na sequência, você pode sim fazer uma solicitação do 130 para ela, certo? Sara, trocar de status de turista para estudante pode, em algum momento, facilitar o green card? Absolutamente não, Sara, absolutamente não, nada a ver uma coisa com outra. Você trocar de status de visto de não imigrante, você pode trocar 30 vezes para qualquer visto que você quiser de não imigrante, que ele não vai te dar um green card. O que vai te dar um green card é a aplicação de um processo de imigrante, onde ele vai fazer sim os seus requisitos, ele tem ali os seus critérios, ele tem ali as suas formas de fazer a aplicação, mas o simples fato de mudar de turismo para estudante não vai te dar green card em momento algum. Sara também pergunta, o que caracteriza o public charge? Plano de saúde para imigrantes, taxis e etc. Sara, se você está pensando em vir para os Estados Unidos e já está procurando qual vai ser o benefício público que você vai usar, você está começando pelo lado errado. Não é assim que funciona e eu sugiro que você mude totalmente a sua visão, mude totalmente o seu planejamento, conversa com um advogado de imigração, para de olhar esses canais de YouTube que muitas vezes criam um cenário que não é real. Então é assim, você usar um plano de saúde tipo Obamacare sem ter um documento de permanência, um documento de trabalho, alguma coisa que justifique um pagamento de taxa no seu nome, é uma grande furada, você vai ter problema. Você usar algum benefício de isenção de taxa, de pagamento de imposto, por qualquer outra razão, você vai ter um problema com certeza. Então assim, não venha com essa mentalidade, muda totalmente, tá? Pensa no que você pode agregar para o país e aí sim você vai conseguir enxergar os caminhos que realmente vão te fazer bem dentro do país. Chegar aqui, antes de chegar e já começar a pensar em quais vão ser os seus direitos, os seus benefícios ou alguma coisa assim, sem nem ter um documento que possa eventualmente subsidiar isso, não é legal e vai te trazer problema com certeza, porque você vai acabar acreditando naquilo que alguém fala aí que é confortável para o seu ouvido e na sequência você vai ter um problemão para poder resolver depois e vai ser muito caro para resolver depois, certo? Bruno, qual o prazo de visto para imigrantes? Meu sogro solicitou para minha esposa e eu há 10 anos. Eu não sei, Bruno, qual foi o benefício que o seu sogro solicitou, eu não sei o que ele fez, mas vamos imaginar que seu sogro seja cidadão e ele tenha aplicado para a filha dele, que é coincidentemente a sua esposa, e realmente esteja aí há 10 anos esperando a aprovação do I-130 dela. Pode acontecer, é muito difícil, não dá para te dizer qual vai ser o prazo, a gente já teve pessoas que aprovaram razoavelmente rápido, menos de 10 anos, e nós tivemos pessoas que demoraram aí até 12 anos, porque depende muito do processamento, é muito difícil de responder isso, tá? Fica de olho no Visa Bulletin e fica de olho também, conversa com o seu advogado, quem fez esse processo, e ele vai saber te orientar direitinho qual é a situação em que está o seu processo. Como você não falou nada aqui, não tem nem como eu saber do que você está falando. Franco, ficar fora de status gera deportação? Não necessariamente, Franco, não necessariamente. Deportação, ela é sempre precedida de um processo de deportação. O fato da pessoa estar simplesmente fora de status, não vai bater um policial na sua porta no dia seguinte e falar assim, olha, você está deportado, não é assim que funciona. O policial, o agente, na verdade, vai ter que te prender, vai ter que iniciar um processo de deportação, vai responder esse processo de deportação, preso ou solto, dependendo aí do que o juiz decidir, né? O que for definido aí na questão da corte. E só depois de concluído o processo, com uma ordem judicial, é que há, assim, uma deportação. Não é assim do jeito que as pessoas imaginam. Ah, passou seis meses e um dia a pessoa já está com o processo de deportação nas costas dela. Não é assim que funciona, tá? Mas, definitivamente, não recomendo que você fique fora de status. Damasceno, consigo ir com visto de turista ou estudante e levar o meu cachorro? Damasceno, essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Pode parecer simples, mas ela não é, porque existem diversos requisitos para você poder viajar com o seu cachorro. Principalmente, dependendo da raça, se ele é um cachorro de companhia ou não, e depende da companhia aérea também. Então, existem algumas agências que fazem especificamente essa documentação de cachorro. Sugiro que você converse com uma delas, principalmente porque você vai precisar chipar, vacinar e fazer toda a burocracia do seu cachorro antes dele embarcar. Então, converse com elas. Não sei te dizer quais são os procedimentos, porque eu não sei qual é a raça do cachorro, não sei qual é a companhia aérea, não sei nem para onde você vai. Então, é importante você ver isso com uma agência especializada. Não vai ser um advogado que vai te orientar nessa questão, porque nem é o trabalho dele isso, certo? Caitlyn, qual o visto ideal para quem pretende morar nos Estados Unidos? Caitlyn, essa pergunta pode parecer até muito simples, mas ela não é, ela é muito complexa. Depende do tipo de pessoa, depende do tipo de perfil, depende do tipo de coisa que você vai fazer nos Estados Unidos. Você vai vir para simplesmente passear, você vai vir com visto de turismo, você vai vir para uma palestra, um congresso, alguma coisa. Pode ser um visto de negócios, que é o B1. Você vai vir para estudar, é um visto de estudante. Se você vier para trabalhar, precisa ser uma das possibilidades dos vistos de trabalho. Então, assim, cada caso é um caso. Melhor coisa para você é conversar com um advogado de imigração. Ele vai te explicar, ele vai te fazer uma série de perguntas. Você vai contar o seu currículo, vai contar a sua intenção, vai contar o que você pretende, para onde você pretende vir para os Estados Unidos. E aí ele vai saber direcionar direitinho para você qual é o melhor tipo de visto para aquilo que você pretende fazer nos Estados Unidos. Cara, esse foi o vídeo de hoje. Eu acho que deu para esclarecer. Você viu como que é curtinho? A gente pegou algumas perguntas ali, eu selecionei as mais interessantes, mas também não dá para mandar 200, até porque eu não posso pedir para ele ficar duas horas respondendo as perguntas. Mas uma vez por mês, você vai ver que em pouco tempo você vai ter um conhecimento muito grande sobre assuntos de imigração. E com certeza, a dúvida às vezes do colega pode ser a sua dúvida. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, deixa aqui nos comentários se vocês têm alguma dúvida e que pode ser que eu selecione o seu para mandar para ele para o próximo vídeo, tá bom? Até o próximo vídeo. É nóis, fui, tchau, bye.